§ 2º Da Redistribuição de Processos Eletrônicos Art. 1.279. Os processos eletrônicos que devam ser redistribuídos a outras unidades judiciais de primeira instância do Estado de São Paulo serão encaminhados ao distribuidor em fila própria, lançando-se a movimentação correspondente. Art. 1.280. Se no fórum destinatário os processos tramitarem de forma exclusivamente eletrônica, o distribuidor digitalizará os processos físicos recebidos por redistribuição para que passem a tramitar em meio eletrônico. § 1º Se o fórum destinatário da redistribuição possuir tramitação híbrida, os processos físicos continuarão a tramitar em meio físico. Art. 1.280-A Para a redistribuição a outros Tribunais, o distribuidor receberá em carga o processo materializado e impresso, devendo proceder à anotação na movimentação unitária. Art. 1º Nos casos de retorno dos autos, o distribuidor tomará o processo eletrônico, digitalizará as peças produzidas em papel no outro Tribunal e distribuirá o processo à unidade judicial competente. Art. 2º Havendo prévio conhecimento de que no Tribunal de Destino tramitam autos no formato digital, o processo eletrônico poderá ser remetido por meio de mídia eletrônica. Art. 2º Neste caso, o ofício de justiça encaminhará o processo ao distribuidor em fila própria, e este providenciará a gravação dos autos e respectivo extrato em mídia, enviando-o ao Tribunal de Destino por meio de ofício, e procederá à anotação na movimentação unitária. Art. 2º Subseção XXIII. Do Desentranhamento. Art. 1.281. Havendo necessidade de desentranhamento de documentos em autos digitais, por intempestividade ou qualquer outro motivo determinado pelo Juiz, utilizar-se-á a funcionalidade tornar-se em efeito. Art. 2º Subseção XXIV. Das cópias pagas de peças processuais de processos eletrônicos. Art. 1.282. Requerimentos de impressão de processos digitais, apresentados diretamente no balcão de atendimento do ofício de justiça, serão colhidos mediante elaboração de certidão, à vista do disposto no artigo 158 das normas de serviço, e recolhimento do custo correspondente ao valor estipulado para a cópia reprográfica. Art. 2º Subseção XXV. Do Arquivamento e Desarquivamento. Art. 1.283. Determinado pelo magistrado o arquivamento dos autos, o ofício de justiça verificará as pendências, encerrará eventuais atos do sistema, lançará a movimentação correspondente e encaminhará o processo para a fila própria. § 1º Antes de proceder ao arquivamento, o ofício de justiça regularizará as movimentações e cadastros das situações não informadas ao sistema, de modo a formar um banco de dados o mais completo possível. Art. 1.284. No desarquivamento do processo, o ofício de justiça deverá observar o motivo, utilizando as atividades do sistema informatizado, de desarquivamento sem reabertura, ou desarquivamento com reabertura, que reativará o processo para fins de andamento e apontamento de certidões. Art. 1.285. Subseção XXVI. Do cumprimento de sentença. Art. 1.285. O cumprimento de sentença de processos eletrônicos observará, no que couber, o disposto no art. 917, destas normas de serviço dispensado o translado das peças indicadas nos incisos 1, 2 e 4 do parágrafo 2 do art. 1.286, exigíveis apenas nas hipóteses em que o pedido for distribuído, em juízo diverso daquele em que o formado o título executivo. Art. 1.286. Tramitará, em meio eletrônico, nas unidades híbridas, a execução de sentença proferida em processos físicos. § 1º Após o trânsito em julgado, será proferido o despacho ou ato ordinatório, cientificando as partes de que eventual cumprimento de sentença deverá tramitar em formato digital. § 2º O requerimento de cumprimento de sentença, proferida em autos físicos, deverá ser realizado por peticionamento eletrônico, instruído com as seguintes peças. § 1º Sentença e acordo, se existente. § 2º Certidão de trânsito em julgado, se o caso. § 3º Demonstrativo do débito atualizado ou planilha do órgão pagador, quando se tratar de execução, por quantia certa. § 4º Mandado de citação, cumprido, e procurações outorgadas aos advogados das partes, além de outras peças processuais que o exequente considere necessárias. § 3º O requerimento de cumprimento de sentença será cadastrado como incidente processual apartado, com numeração própria. § 4º Os autos físicos, onde tramitaram a fase de conhecimento, permanecerão no ofício de justiça, para a consulta e extração de cópias, pelo prazo de trinta dias, contados do requerimento de cumprimento de sentença definitivo, após o qual, salvo determinação judicial e contrário, serão arquivados provisoriamente, com lançamento de movimentação específica. § 5º Finda a fase de cumprimento de sentença, o ofício de justiça, lançará as movimentações de baixa e arquivamento no processo principal e no incidente. § 6º Não sendo requerida a execução no prazo de trinta dias, o juiz mandará arquivar os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento, a pedido da parte. § 7º Até que seja autorizada pela Colegidoria Geral da Justiça, fica vedada a conversão ao formato digital dos cumprimentos de sentença que já tramitam fisicamente. § 8º Nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, se já houver execução oriunda do mesmo processo de conhecimento, novos cumprimentos de sentença poderão ser recebidos e processados no formato físico. Art. 1.287. Aplica-se o procedimento previsto na presente subseção aos requerimentos de cumprimento de sentença provisórios ou definitivos, e no que couber a todos os incidentes processuais autuados em apartado na área civil, mesmo que os autos principais sejam físicos. Art. 1.288. O cumprimento provisório de decisão interlocutória tramitará no mesmo formato em que tramita o processo. Art. 1.289. Os pedidos de cumprimento de sentença sujeitos ao peticionamento eletrônico intermediário, que forem distribuídos pelo peticionamento eletrônico inicial, deverão ser cancelados pelo distribuidor, por determinação expressa do juiz competente. Art. 1.289. Parágrafo único. O ofício de Justiça intimará o peticionário pelo Diário da Justiça Eletrônico, DJE, para que promova o peticionamento intermediário. Art. 1.289. Parágrafo único. O de todas as duas 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 Obrigado.